Olá, seja muito bem-vindo! Você está no melhor canal sobre nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje é síndrome dos ovários policísticos. Mas antes da gente entrar nesse assunto, efetivamente, eu quero te pedir para cumprir os quatro passos daqui do canal. Para você se inscrever, ativar as notificações, dar o like no vídeo e fazer algum comentário. É dessa forma que o YouTube entende que esse vídeo é bom, que o conteúdo é interessante, ajuda o canal a crescer e também ele prioriza você dentro da plataforma e te indica vídeos cada vez melhores e que são realmente do seu interesse. Então, veja se você tem inscrito aqui, ativa as notificações aqui em cima, dá o like e faça algum comentário, tire alguma dúvida. Eu sempre passo aqui para responder vocês. Vamos lá para o tema do vídeo de hoje, que é síndrome dos ovários policísticos. A primeira coisa que a gente precisa conversar é o que é a síndrome do ovário policístico, do que se trata essa síndrome? A síndrome dos ovários policísticos é uma doença multigênica, ou seja, tem muitos genes envolvidos, muitos fatores envolvidos. E também é um distúrbio neuroendócrino, ou seja, de glândulas, de células neuro, né? Então, estão na região do cérebro e endócrinas, ou seja, células que estão na região, glândulas que estão na região do cérebro e que produzem alguns hormônios, como por exemplo, o GNRH, que é um hormônio estimulador de gonadofrinas. O que é isso? É um hormônio que trabalha lá nos seus ovários. Então, a gente tem um distúrbio tanto neuroendócrino, ou seja, de glândulas do cérebro que secretam hormônios, que influenciam no ciclo menstrual da mulher, e também uma doença que a gente fala que é multigênica, que tem vários fatores, vários genes envolvidos. Para uma mulher ser diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos, é importante deixar claro que nem sempre ela vai apresentar cistos nos ovários. Isso é o que muita gente confunde, porque às vezes faz um exame e aí aparece, faz uma ultrassom, né? Um transvaginal e aparece lá no ovário dessa mulher algum cisto. E aí ela fala, ah, eu tenho SOP, eu tenho ovários policísticos. Não! Cistos nos ovários podem acontecer de forma isolada por diversos fatores. A grande maioria desses fatores não é preocupante, esses cistos eles aparecem, depois eles vão embora. Agora, não tem a ver com a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos, ela precisa de três critérios para acontecer, na verdade ela tem três critérios, e você precisa cumprir pelo menos dois desses critérios. O primeiro critério é a oligomenorreia ou a amenorreia. O que isso quer dizer? Menstruação, que é aquela loucura, então vem várias vezes no mês, tem mês que não vem, ou a amenorreia, que é a ausência dessa menstruação, tá? Isso é o primeiro critério. O segundo critério é um aumento de hormônios andrógenos, ou seja, de hormônios de características masculinas, como testosterona, o SDHA, o DHT, todos os hormônios relacionados a hormônios masculinos. Então, você precisa ter um aumento desses hormônios androgênicos, né? Que é também o que causa mais acne na pele da mulher que tem SOP, que causa insurtismo, que é o aumento dos pelos na face, dos pelos pelo corpo, né? Características mais masculinas nessa mulher. E o terceiro é a presença dos cistos nos ovários. Então, você pode ter, por exemplo, e aí a gente vai entrar nos fenótipos, já vou te falar o que são eles, né? Mas você pode ter, por exemplo, o aumento desses hormônios masculinos, você pode ter amenorréia ou oligomenorréia e não ter os cistos nos ovários, ou você pode ter os cistos nos ovários, o combo todo, um ou outro, pelo menos dois desses três critérios. Agora, a gente precisa categorizar, a gente vai precisar classificar que tipo de síndrome de ovários policísticos é essa, né? E existem vários critérios para fazer isso, mas os critérios de Rotterdam são os critérios que dividem em quatro fenótipos diferentes. Então, quatro tipos, né? Quatro apresentações de ovários policísticos, de síndromes de ovários policísticos. O fenótipo A, ele é o kit completo, ou seja, são aqueles três critérios que eu falei lá atrás. A mulher está apresentando oligo ou amenorréia, aumento de hormônios androgênicos e cistos nos ovários. O fenótipo B, ele tem o hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, e a oligo ou a amenorréia, né? Então, aquela menstruação maluca ou a falta dessa menstruação, mas não apresenta cistos nos ovários. Lembra que eu falei ali atrás? O fenótipo C, ela apresenta o hiperandrogenismo, né? Aumento dos hormônios masculinos e cistos nos ovários, mas não apresenta amenorréia ou oligo-menorréia. Tá vendo como é um distúrbio, é uma doença dificinho de você pegar ela? Porque apresenta de formas diferentes. E por último, o D, que apresenta oligo ou amenorréia, os pólipos nos ovários, os cistos nos ovários, mas não apresenta hiperandrogenismo. Então, é um pouco complexo para o médico chegar e caracterizar de uma vez, porque pode se apresentar de formas muito diferentes. E por fim, para a gente encaminhar para o finalzinho desse vídeo, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo com mulheres que você goste, com mulheres que você ama, que você queira cuidar dessas mulheres, porque é um vídeo bastante informativo e rápido, então pode ajudar muitas mulheres. Então, compartilha esse vídeo. Mas vamos falar rapidamente sobre algumas causas das síndromes dos ovários policísticos. Eu falei para você no comecinho do vídeo que a gente tinha causas diversas, não falei? Que tinham vários genes envolvidos, etc. Mas tem quatro causas principais que se apresentam em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. A primeira é a resistência à insulina, tá? A grande maioria, para não falar toda mulher que tem SOP, vai apresentar resistência à insulina. Aqui no canal já tem vídeo sobre resistência à insulina para te explicar melhor, então procura aqui sobre resistência à insulina você vai encontrar uma explicação mais completa. Mas tem muito a ver também com a sua dieta, com a quantidade de carboidratos que você ingere ao longo do dia, com a sensibilidade que o seu corpo vai ter dessa insulina e relacionado com o seu nível de atividade física. Quanto mais você se exercita, mais sensível você se torna à insulina. Quanto menos você se exercita, mais resistente à insulina você se torna e isso agrava a síndrome dos ovários policísticos. Dois, desequilíbrios hormonais. Então, principalmente o hiperandrogenismo, o excesso de hormônios masculinos e muitas vezes isso pode ser melhorado através do seu estilo de vida, mas controlado através de algumas medicações. A terceira são as disfunções intestinais. Lembrando que o nosso intestino tem diversas bactérias que exercem um papel muito importante no nosso controle hormonal e no nosso controle nutricional. Então, uma mulher em desbiose, e se você não sabe o que é desbiose, é um desequilíbrio da sua microbiota, é um desequilíbrio das suas bactérias intestinais, também tem vídeo aqui no canal sobre isso. Você precisa de uma boa microbiota para auxiliar no controle da sua resistência à insulina, auxiliar no controle desses hormônios androgênicos e auxiliar, por fim, na sua síndrome de ovários policísticos. Por último, a inflamação crônica é uma grande causa tanto da síndrome do ovário policístico, quanto de diversas outras doenças crônicas, que hoje a grande parte da população apresenta e que não entende que tem relação com a inflamação crônica. E tem muito conteúdo lá no meu perfil, né, das redes vizinhas e também aqui no canal sobre inflamação crônica. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com outras mulheres e no próximo vídeo a gente pode destrinchar um pouco mais essas quatro causas da sua síndrome dos ovários policísticos, que é a resistência à insulina, desequilíbrios androgênicos, disfunção do seu intestino e a inflamação crônica. Se você quer falar disso no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários e eu venho trazer esse conteúdo para você. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!